Ô gente, a viagem das famílias de Arasatuba até Uberaba é assim uma grande incerteza. Nem todos, nem todos vão conseguir receber o contato espiritual com os parentes falecidos. Só que ninguém volta pra casa se sentindo frustrado não, sabia? As famílias que não ganham cartas se emocionam com as que conseguem. E eu convido você aí em casa para o que a senhora está fazendo, eu deixo o almoço que está tudo prontinho, vem com o marido, depois vocês almoçam. Dá um tempinho aqui pra você conferir essa emoção que nós vamos mostrar agora. Os ônibus vindos de dezenas de cidades chegam ao lar espírita Pedro e Paulo em Uberaba durante toda a madrugada. Na fila, cada pessoa precisa escrever em um papel o nome do parente de quem se espera uma comunicação mediúnica, além das datas de nascimento e falecimento do mesmo parente. As 100 pessoas passam pela sala do médium e entregam o papel. Com o final desses atendimentos, começam as psicografias, em um ambiente com uma atmosfera de expectativa e muita esperança. É aqui que o médium se conecta com o mundo espiritual. Mediunidade é parceria. Emanuel fala no livro Seara dos Médiuns que ser médium é ser ajudante do mundo espiritual. É uma sintonia mental. O médium e o espírito entrando em conexão, em sintonia. O espírito procurando o médium e o médium, por sua vez, se tornando receptivo. Mas vai da condição receptiva de cada médium. Uma carta atrás da outra, sem interrupções. Baccelli psicografa em uma espécie de transe. Durante cerca de uma hora, ele recebe as comunicações mediúnicas através de seus mentores espirituais. Enquanto Baccelli psicografa, é possível sentir a emoção dos familiares na expectativa de receberem mensagens de seus parentes mortos. Ao final da sessão, Baccelli sai do transe e inicia a leitura das cartas. A primeira mensagem é para o senhor Heitor Serapeão, que conhecemos na reportagem exibida ontem. O filho dele, também chamado Heitor, e que morreu em 2014, aos 54 anos, vítima de um câncer, se manifestou. Papai Heitor, sou eu, o neto. Estou aqui para trazer ao senhor a minha saudade. O Paulo está em tratamento. Ele sofria de depressão severa, papai, e lutou quanto pôde. Não nos entristeçamos por causa dele. O meu irmão agora necessita de nossos pensamentos positivos. Não continuemos a pensar nele na condição de suicida, mas sim na condição de um companheiro doente, que a bondade do senhor haverá de curar. Eu estou bem, papai. Com saudades, mas estou bem. Cumpri com o meu destino. A mamãe Teresa tem velado por nós, por mim e pelo Paulo. E por meu intermédio vem agradecer tudo o que a Sely vem fazendo pelo senhor. Ao final da carta, o senhor Heitor é auxiliado para se levantar. Aos 88 anos, e abalado pela forte emoção, ele não conseguiria sem a ajuda. Sely também ampara o marido. A carta de 10 páginas deu a paz que o médico precisava, depois de 4 anos de sofrimento pela morte do filho. O quanto essa carta foi importante para o senhor? Aí não dá para medir, né? É uma coisa que não tem tamanho, né? Veio aquela satisfação de saber que ele está bem, tanto é que ele pôde se comunicar. O outro filho, que é o Paulo, ele também falou que ele está em tratamento. Mas dá para dizer que essa carta trouxe um conforto para o seu coração. Sim, assim, trouxe, trouxe. Trouxe um conforto porque eu tive a chance de falar com o Heitor e ele me deu notícias do Paulo. Quer dizer, deu o conforto que você está falando. Agora, Baceli se prepara para ler mais uma carta psicografada, minutos antes, por ele. Desta vez, a mensagem é do marido da Carmen, que morreu há 4 anos de embolia pulmonar. Querida Marim, sou eu, o Edson. Estou muito feliz pela oportunidade que me está sendo concedida nesta manhã. O seu pai, meu lindo, está em minha companhia. Mas é a irmã Benedita Fernandes que nos auxilia a todos. Não há necessidade que eu lhe diga a respeito do acontecido. A questão mais grave, querida, foi a de meu sobrepeso. Após o exame que transcorreu, normalmente comecei a sentir certa falta de ar. Como se o coração estivesse encontrando dificuldade para continuar batendo. As minhas pernas fraquejaram e então praticamente desfaleci sobre você. Eu queria saber como foi a passagem dele, porque eu presenciei tudo. E ele diz que, embora ele esteja passando por uma fase de estudo, de aprendizagem, o momento do desencarne foi leve na minha presença. A carta de 12 páginas contém respostas que a Carmen ainda não sabia sobre a morte repentina do marido. Informações que deram conforto para a aposentada. A sua maternidade, Marinho, é de ordem espiritual. A sua sinceridade inspira a vida de muitos irmãos e irmãs em estado de carência. Não se permita desanimar. Descanse um pouco. Respire fundo. Irmãos à obra. Você está muito jovem. E todos contamos com a sua fortaleza. Para seguirmos adiante. Aproveito e ensejo para deixar a todos os amigos de Arassatuba o meu carinho. Que o Senhor os abençoe e proteja em sua excursão de luz. Querida Marinho, eu a amo e esperarei por você. Mas estou preparado para esperá-la daqui uns 100 anos. Não venha para cá antes de um século, combinado? Eu preciso ainda melhor me preparar para o seu coração. Eu sinto que o meu estado emocional está bem, bem mais apacentado. Bem mais equilibrado. Eu sinto isso. Eu acho que eu esperava por essa carta muito tempo. E ainda esta semana, durante nossa série, vamos conhecer a dona Iris. A senhora que recebeu uma carta do bisneto, que morreu há três meses, numa troca de tiros com a polícia, enquanto cometia um assalto. Eu não queria ter que ir com assim, porque eu... Ai, eu queria ir com tanta boa.